Não gosto! 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 Mas eu posso comer outra coisa de dois! Eu acho que não gosto! Mas isto já não soube de três! Não... Eu quero ninguém! Vamos ver! O que é o que é? Não gosto! Pode ser! Não gosto! Mas eu também experimentei! Pitúnco do kébob! Sim... Não, não, não. Vamos, vamos. Você está muito acostumbrado com isso. Gril. Bacalhado de gril. Vamos, vamos, vamos. A gente vai realmente postar. Isso faz muito tempo. Assim, para a gente ir na Facebook.